Fala, gente boa, tudo bem aí? Hoje vamos falar de um assunto diferente, estranho, robusto, caquético, sei lá o que é esse assunto, mas é um assunto que me preocupa um pouco. Com frequência, eu vejo pessoas me marcando no Instagram. Isso acontece com você aí? Pois é, às vezes uma publicação que não tem nada a ver comigo e eu recebo lá uma notificação fulano de tal, que eu não conheço, marcou você numa publicação. Aí eu vou lá olhar a publicação, é a publicação de uma garrafa squeeze, ou um aparelho celular, ou um caderno, ou uma kombucha, sei lá, qualquer coisa que a pessoa esteja vendendo e que não pedi para ser marcado naquela publicação. Me preocupa um pouco que as pessoas que me seguem, que são produtores de conteúdo, como vocês, estejam usando essa técnica para divulgar ou para obter mais engajamento nos seus posts. Mas será que isso é efetivo? Eu vou mostrar uma coisa aqui no Instagram que vocês podem não saber, tá? Dudu vai botar aqui do lado, até vou chegar um pouquinho para o lado. Dudu vai botar aqui do lado. O que que eu vou explicar? O que acontece para esta pessoa quando você marca uma pessoa no Instagram? Primeiro, quando você entra no Instagram, você tem aqui três opções, não é só no seu, mas de qualquer pessoa. Essa gradezinha aqui, ela mostra as suas publicações, certo? E aí você tem aqui essa outra telinha que mostra as suas publicações uma embaixo da outra. E aí você tem aqui as suas, uma carinha, né? Esse quadradinho com uma carinha dentro que mostra as publicações em que você foi marcado, certo? Mas aí olha o seguinte, se eu entrar no perfil de alguém, por exemplo, vou entrar no perfil da Like Marketing. Então quando eu entro no perfil da Like de outra pessoa, entrei aqui no perfil da Like, eu boto na gradezinha, eu vejo as publicações da Like. Se eu botar na telinha com dois risquinhos, eu vejo a publicação uma em cima da outra. E se eu botar nesse quadradinho aqui, onde tem uma pessoinha dentro, eu vejo as publicações em que alguém marcou o perfil da Like. E isso acontece com todos os perfis. Então eu pergunto, se eu entrar no perfil de uma pessoa e quiser ver as publicações onde ela foi marcada, é só eu vir aqui nessa quadradinha com uma carinha dentro. Em qualquer perfil, qualquer pessoa, perfil aberto, né? Qualquer pessoa pode ver isso. Agora, será que é interessante no meu perfil pessoal eu ter uma foto de uma kombucha, entendeu? Ou de um squeeze? Então isso pode ser um pouco invasivo porque as pessoas procuram por mim, as pessoas olham o meu perfil. Então a pessoa que está marcando essa publicação, ela tem que ter certeza que a pessoa quer que a foto dela vá ali para aquele espaço. Agora, o que eu vou mostrar aqui, talvez vocês não saibam também, que é possível a gente desmarcar uma publicação que alguém marcou a gente. Sim, é possível. Se você foi marcado por uma publicação e você não quer aquela marcação, você pode remover. E também você pode não remover aquela marcação, mas tirar aquela publicação aqui do feed de quem marcou você, que é aquele com a carinha dentro. Então eu vou mostrar como é que faz isso, ó. Eu vou entrar aqui no meu feed e aí eu vou ver aqui uma publicação que alguém me marcou, por exemplo, alguém me marcou nesta publicação aqui, foi o Acredite e Faz. Aí eu vou lá nas três bolinhas e vou em opções de foto. E na opção de foto eu tenho remover-me da publicação, que faz o quê? Retira a sua marcação da publicação. Ou ocultar no meu perfil. Se você ocultar no perfil, você não sai da marcação da pessoa, mas essa foto não aparece mais ali no feed de pessoas que marcaram você. Então eu vou ocultar e aí eu vou entrar lá de novo no meu feed. Vou recarregar, peraí. Vou dar um refresh, porque às vezes ele não some. Então aí eu entrei aqui no meu perfil e aquela publicação que eu ocultei não está mais no meu feed de marcações, que é onde eu vou com essa bolinha. Então, galera, a mensagem que eu quero deixar hoje é a seguinte. Muito cuidado quando vocês vão marcar as pessoas nas fotos, porque o interessante é a pessoa ser marcada na foto se ela realmente tem a ver com aquela foto, e não por seu interesse pessoal que ela apareça naquela foto, ok? A pessoa pode desmarcar, mas se ela desmarcar, ela vai ficar chateada com você. Ela não vai te seguir, ela não vai curtir a tua publicação, ela não vai interagir com você só porque você marcou ela numa publicação por causa do seu interesse e não pelo interesse dela. Então, o que manda, o que determina se você pode marcar uma pessoa na publicação é a certeza de que aquela pessoa quer ser marcada nessa publicação e ela vai ser grata a você se você fizer isso. Se não, uma dica, eu acho melhor fazer um comentário para a pessoa. Regiane Toigo, vi esse post e lembrei de você. Isso é muito mais legal do que simplesmente marcar uma pessoa na publicação e fazer com que essa foto que você marcou vá invadir um feed que ela cultiva só com fotos das quais ela quis ser marcada, valeu? Então, espero que essa informação seja útil e os meus seguidores, os meus produtores de conteúdo, as pessoas que me acompanham, eu não gosto de deixar passando o mico por aí e nem que as estratégias deem errado. Então, por isso que eu fiz esse vídeo para mostrar direitinho como que é de bom tom usar essa ferramenta de marcar os outros nos seus posts, nas suas fotos, valeu? Então, gostou desse vídeo? Sabe de alguém que precisa dessa informação? Passa adiante, mostra para quem você acha que tem necessidade. Valeu? Um beijo e até o próximo vídeo. Ah, não se esquece, se inscreve no canal, né, amigo? Tchau!